Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou vendo mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem estar desativando a barra de notificações aqui do Mimote, certo? Vou estar mostrando passo a passo como vocês podem estar fazendo esse processo aqui nesse vídeo, então vamos lá pessoal, vídeo rápido, certo? Vamos lá, primeiramente você vai estar procurando aqui por ele, eu não uso gaveta de apps, então vou passar aqui para o lado, já está bem aqui em cima o Mimote, certo? Você vai estar clicando uma vez nele, após você entrar nele, você vem aqui nessas opções aqui embaixo e vem no seu perfil, certo? Você pode ver que tem local, tendências, momentos, downloads e perfil, você vem até perfil e clica nas suas configurações, tá? Você pode ver que em cima tem uma enginagenzinha, é as configurações, aí você clica uma vez e vai aparecer aqui ó, barra de ferramentas de área de notificação, Mostrar a barra de ferramentas de área de notificação, você clica uma vez e pronto, dessa maneira você vai estar desativando essa função aqui do seu Redmi 9C, é bem simples, tá pessoal? Então o vídeo é basicamente isso, eu vou assistir esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like para dar a gente aqui do canal, até o próximo vídeo, valeu e fui!